O óleo de soja, que teve um disparo aí no valor. O arroz e a carne estão também entre os produtos que mais tiveram aumento no preço. No supermercado, a palavra que as pessoas mais falam... Muito caro, muito caro. É, realmente, bastante caro. Muito caro, um absurdo, né? Muito caro mesmo. É unânime, todo mundo reclamando dos preços dos produtos. A alta nos preços dos alimentos básicos, que já vinha prejudicando as famílias com menor renda desde o ano passado, continua ao longo de 2021. E agora já castiga famílias de todas as faixas de renda. A carne é um exemplo claro disso. Nos últimos meses, o preço subiu 31,31% a mais do que a inflação nos últimos meses. O preço do quilo gira em torno de 40 reais. O jeito é não comer carne todos os dias. A carne está sendo objeto de luxo, porque é muito caro. O que a senhora tem feito para substituir a carne em casa daí? Ovos. Ovos. Para tentar economizar, o Ademilson procura fazer compras nos dias de promoção. A gente pesquisar, a gente dá uma olhada no produto aqui, no outro, assim, a gente... A gente tem que pegar um produto de qualidade, mas a gente sempre está pesquisando para poder... Para poder dar o suporte, assim, para a gente poder comprar o produto, assim, com desconto bom, né? E o óleo de soja é o vilão da vez. O preço já beira 8 reais a garrafa e já aumentou cerca de 9 vezes a inflação geral no mesmo período. E, infelizmente, a tendência é que o aumento de preços continue, não só no óleo de soja, mas em todos os produtos. Dados do IPCA de 15 de agosto já dão uma prévia da inflação do mês. A alta acumulada em 12 meses já chega a 9,30%. No mês de agosto, a inflação já avançou 0,89%, a maior alta para o mês desde 2002, quando subiu 1%. Então, o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso aí. Existe um desequilíbrio entre a oferta dos produtos ofertados em relação à demanda. Por que está existindo esse desequilíbrio? O que está gerando esse desequilíbrio? Em primeiro lugar, a pressão do aumento de custos de produção desse produto. Um dos fatores é a questão energética. Petróleo, preço do petróleo, esses constantes aumentos do preço do petróleo. Toda a nossa produção, todo o movimento da economia brasileira, o deslocamento dos produtos brasileiros, especialmente da cesta básica, ele depende do transporte rodoviário no Brasil. E, à medida que os combustíveis aumentam de preço, automaticamente pressiona também o preço para o consumidor final. Outros produtos também estão na lista dos que superaram a inflação acumulada dos últimos 12 meses até agora. O óleo de soja está em primeiro lugar com 78,75%. E o arroz, em segundo, com 36,89% de aumento. O pacote de 5 quilos está custando R$ 18,00. Outras questões que pesam bastante. A questão cambial, que a questão cambial está diretamente ligada com questões políticas e tal, etc. Temos que considerar também que existe o quadro internacional em relação à pandemia. Desacelerou a produção de alimentos no mundo todo, agora que está sendo retomado. E o aumento também do consumo desses alimentos da China, que hoje é o nosso principal comprador. A Luciana e a mãe gastaram R$ 230,00 e saíram do supermercado com poucos itens. Horrível, os preços estão abusivos, tá? Terrível, cada dia que você vai no mercado, sobe muito mais, tá terrível. Normalmente, o que colocava num carrinho antes, hoje tu coloca na cestinha o mesmo valor, né? A dona Terezinha também diz que antes a família costumava gastar menos no supermercado. A gente notou muita demanda, tipo, se ele gastava R$ 600 por semana naquelas carnes, coisinhas, ele hoje está gastando R$ 900,00, então subiu muito. Mas mesmo com os preços nas alturas, a dona Terezinha tem esperança. Mas a gente tem esperança que tudo vai passar e que tudo melhore um pouco, né? Esperança é tudo que a gente tem. Não tem outra coisa pra gente fazer, né? Vamos lá.